Crescer nos anos 90 podia ser difícil, principalmente pensando nos produtos da Marvel. Cadernos, mochilas, camisetas eram muito escassos e quando a gente achava, era caríssimo. O cinema trouxe uma grande possibilidade para esse merchandising, mas será que agora a dona Marvel e a dona Disney exageraram? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Muito prazer, eu sou o Daniel Guizar e você está no Decifra Geek. Arroi! Vara de Pescar do Homem-Aranha Já dizia o tio Ben, não deu peixe, ensine a pescar. Não, pera, ditado errado. Mas por quase 30 dólares você podia pescar com a vara do aranha. Tem como não fazer piada com isso? Por quase 35 dólares você podia venomizar o seu dedo. Eita, que esse produto é ruim. Tudo que eu falo parece ruim. Mas vai, vai me dizer que você nunca quis usar o anel do Venom. Tá bom, vamos para o próximo? Tá, essa não tem como falar que não foi bem pensada, né? Ninguém pode dizer que o martelo do Thor não amassou muita carne por aí. Mas eu garanto que vão ter coisas piores que vão fazer com esse martelo por aqui. Bom, esse eu não entendi. Sério, acho que é difícil um Marvete que compraria esse. Sim, tem vários decenautas que iam adorar limpar as fezes com papel higiênico desse jeito. E ele foi lançado nos anos 70 e vinha com quadrinhos que você podia ler enquanto passava aquele faça. Suporte de papel higiênico do Thor. Bom, aqui a gente vê que o Thor não tem muita sorte com merchandising. Ele tá na merda mesmo. Falando sério, é uma boa dupla o papel higiênico com o suporte de papel higiênico do martelo do Thor. E ia ser bem interessante uma guerra das armaduras com uma cafeteira de ferro. Já sei, ó. O nome dela podia ser Mark Affair. Tá, essa foi ruim. Mas falando sério, também tem um refrigerador do Homem de Ferro se você quiser fazer a sua cozinha inteira com o Vingador Dourado. E uma panela de ferro, panela elétrica do Capitão América. Não tem muito o que falar sobre esse assunto. Só que ele é bem lento, essa panela. E ela mal cozinha. Poxa, Capitão. Torradas da Capitã Marvel. Já pensou em comer uma torrada com o símbolo da Capitã Marvel? Bom, nem eu, mas alguém pensou. Extra, extra! Homem-formiga tem cabeça de balde! E é isso. Essa era a manchete. Foi o que eu pensei pra hoje. Me diz por que o Thanos usaria uma pantufa. O que isso tem a ver com ele? Como usar as joias do infinito nos seus pés? É o típico produto que deixa mais dúvidas do que respostas. Os maiores vibradores da Terra. Bom, tá certo. Não é oficial. Mas eu realmente queria saber o que passa na cabeça de alguém pra fazer essa associação, viu? Um trabalho duro. Bom, gente. Depois de gravar, eu decidi lançar um concurso cultural. Frases de duplo sentido com esses produtos, digamos, estranhos. Então, escreve aí nos comentários. E quem sabe eu faço um vídeo só com os melhores trocadalhos do carilho. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham curtido. Escreve aqui embaixo. Fala qual o produto que você gostaria de ter. O que você achou mais absurdo aqui dessa lista. E é isso. Muito prazer. Eu sou o Daniel Guizar. E esse foi mais um Decifra Geek. Arroi! E esse foi o meu vídeo.